Música Primeiro-ministro, o novo presidente do Parlamento Nacional discute a ratificação do acordo adesão Timor-Leste da Organização Mundial Comércio. Primeiro-ministro, o Cairela Sanana Guzmão, o encontro do presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, terça-nei o de qual é a Conabá, coordenação e serviço entre órgão executivo no legislativo de o liu-conabá ratificação do acordo adesão Timor-Leste da Organização Mundial Comércio. Sanana Hateten e se apresenta o acordo de qual é a resolução do liu-conabá para o parlamento nacional do liu-conabá ratificação. Mãe para coordenar o governo do liu-conabá leis, conabá-se, e a coordenação de dia para Belé, Haruco, Rotempo, para o governo do Haruco é urgente, estamos agora urgente, e o Bacineuto, a nossa moça, o presidente do Parlamento, falem-me no maior, o cidadão no restante, a aldeã para o conselho de ministros, e da WDU, né, a tratado, a tratado, a ratificação, é, a obtenga ratificação, a aldeã Haruco, o cidadão, agora a moça a aldeã para o governo para a Aruca, da lais, para a ratificação, e a coordenação, a coordenação, quando vai sair de Macá e o governo, e o parlamento, o cidadão, de Arruca, da lais, é urgente, estamos agora, não é urgente, e nem Macá, há discussão, né, discussão, quando vai leis, quando vai cooperação, coordenação entre o governo e o parlamento. E a lorong, ronu, resinen, flam, fevereiro, tinang, né, Timor-Leste, oficializa, sai membro, Organização Mundial Comércio, e a Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, mais bem, atu sai membro, pleno, ba, organização, refere, persiga, retan, ratificação, se o parlamento nacional. Organização Mundial Comércio, hari, e a lorong, ida, janeiro, tinang, riu, e a atucia, se anul, resen, lima, o dia, soro, regra, comércio, entre a nação, sira, e a nível global, cabeça, nível global, no dadão, né, organização, refere, e a membro, atusida, nenul resinen, Agustino da Costa, marito da Costa, ZMN.